o grande ouro para a gente é das ações. É você chegar e você olhar o gráfico da ação, você já está ligado em relação a alguns movimentos, em tendências e tudo mais, e você vai e confirma pelo SONAR. Ou você, primeiramente, viu o SONAR, vê se faz sentido o técnico gráfico, e aí você vê se não é um tubarão que está ali, ou um baiacu, em vez de um tubarão, e aí você vai. Então, você consegue identificar movimentos, não só pontuais, mas também tendências, nos papéis. E isso é o grande ouro. Eu me lembro, mentoria 2 que eu fiz. Mentoria 2. Eu não sei aqui quem estava na mentoria 2, a minha. Tinha uma posição em IRB, IRB, na época, já teve desdopramento, agrupamento, já teve um monte de coisa. Mas o que acontece, eu me lembro que era R$ 7,00 estava IRB. Era antes de agrupamento dessas coisas, estava R$ 7,00 IRB. E a turma dizendo, IRB vai subir, porque o bar se entrou, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Começa a comprar call de IRB. Aquele pessoal que você já conhece do Cogna, também, comprar call de IRB. Foi aquele pessoal. E começou uma gama squeeze em menores proporções, de IRB subir de 6 para 7, praticamente reto. E quando você olhou o sonar, quando eu olhei o sonar, e o sonar ali já tinha sido lançado, estavam as barras vermelhas. Tchum, tchum, tchum. Cada barra que era o tamanho de uma giromba. E aí, porra, cada barra vermelha da porra. E aí, o dia que aquilo ali falhasse, o dia que acionasse algum candle, que estivesse subindo, e fizesse uma estrelinha cadente no Entraday, era o dia de entrar forte. E eu me lembro que a Mentoria 2 era a primeira semana. E eu não tinha passado absolutamente nenhuma posição. E eu vi aquilo ali acontecer. Estava subindo 2, quando eu ver, está menos 2. Tipo, 11 horas da manhã. Abriu subindo 2, menos 2. Eu agora. O que é o que acontece agora? Porque quando a cara vê menos 2, a galera que comprou as calls se desespera e sai vendendo os mão de alface. Aqui tem um monte de mão de alface. Mas o mão de alface, ele sai vendendo as calls. Quando sai vendendo as calls, ele vende as calls, o arbitrador vai comprar as calls. E logo ele vai fazer o quê? Se ele comprou calls, ele vai ter que vender o papel. Ele aciona um efeito de short gama imenso. Porque sai... O cara começa... O outro viu... Agora está caindo 4. Aí o cara... Porra, a minha call, velho. Porra, estava garantido o meu jantar final de semana num restaurante chique. Vou ter que ir naquele método, mas pelo menos eu vou sair para jantar. Aí vende também a call. Aí começa um efeito cascata. O negócio cai. Porque quanto mais desmontam as posições de calls, mais entra a venda à vista no papel. E ali eu notei aquilo ali, me liguei e disse para a turma. Gente, entrada... Entrada... Em Imbre... Imbre não, é IRBR. A callzinha, tipo, 6 centavos, pô. 6, 7 centavos. Delta longe pra caramba. Tipo, um delta... Qual não? A putty. Um delta menos 20. Tipo, o negócio longe do dinheiro, uns 8%, 7%. E eu disse... Não era 6 centavos, não. Era uns 10 centavos. Eu disse, galera, estou entrando nessa. Nessa putty. Aí comprei. Aí a galera foi também e comprou putty. Cara, 11 horas. Quando deu 1 hora da tarde, estava 200%. Tipo, a putty que era 10 centavos, já valendo 30. Imbre estava caindo 7, 8. Aí o cara que trabalhava comigo, do meu lado, que foi meu sócio, disse, Egler, puta que pariu, zera essa merda, Egler, bota o dinheiro no bolso, porra. Eu não, não vou botar não, não vou botar não, porque vai continuar. Pô, está aqui, está na minha frente, vai continuar ele. Mas você tem que ter responsabilidade, você não sabe quanto o pessoal entrou. Já é um lucro imenso. E aí você tem que fazer isso, porque é responsabilidade, é um caralho. Aí com mau gosto da porra, fui, zerei. E eu só zero, eu só faço, tudo que eu faço, eu acabo dizendo. Aí eu acabei entrando, eu não ia dizer que saí, sem sair. Aí peguei, saí, disse, galera, saí aqui. E o lucro não foi tudo não, não foi 200%, não, foi 160%, se eu não me engano. E aí 160%. Cara, fechou tipo menos nove. No outro dia, foi menos oito. Ou menos nove de novo. Aí o cara chegou para mim, mandou no meu privado, é, Gle, aquela putty de ontem, se tu fizesse alguma coisa, porque está estranho aqui, cara, está dando 1.100%, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu fiz da puta para o cara do meu lado. Fiz da ego, olha aí, mil e poucos por cento. Porra, foi isso, porra. Identifiquei as posições, quando deu um sinal de reversão, eu fui e meti o pau. Pronto, é isso que vocês têm na mão.